Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma receita, receita caseira para você que está procurando diquinhas para melhorar a qualidade da sua pele. Hoje nós vamos utilizar esta batata. Você sabia que ela contém várias vitaminas importantes para a saúde da pele? Sim, gente, possui vitamina A, B1, B2, B5 e vitamina C também. Bom, para quem não sabe, ajuda aí na síntese de colágeno da pele, promovendo uma pele muito mais firme. Ajuda também na hidratação da sua pele, por ter aí uma função antioxidante, previne também o envelhecimento precoce. A dica, gente, é muito simples. Pega uma tampinha aí da batata, dá umas furadinhas nela com a ponta de uma faca e aí você vai precisar do azeite de oliva. O azeite de oliva também tem função antioxidante aí maravilhosa, funcionando como um hidratante natural, simplesmente incrível para o seu rosto. Coloca uma colher de chá por cima da batata já furada e deixa repousar por alguns minutos para que possa absorver um pouco, tá bom? Deixa aí repousando aproximadamente 20 minutos para que você possa utilizar aí a dica na sua pele. Algumas pessoas podem sim apresentar alergia aí à batata ou até mesmo azeite de oliva. Então, antes de sair passando no seu rosto, eu te aconselho a fazer um teste alérgico antes, tá bom? Faz um teste alérgico e só depois vai passando a batata em movimentos circulares por todo o seu rosto. Para você que tem manchas, é ótimo porque a batata possui aí alguns ácidos que ajudam a eliminar manchinhas do teu rosto. Seja manchinhas de sol, até mesmo algumas manchinhas de idade, manchas também que ficam de espinha. Se você tem esse problema, você vai sentir melhorar bastante utilizando esta dica. Vai passando em todo o rosto por movimentos circulares por aproximadamente aí uns 5 minutos. Depois disso, é só você deixar agindo toda a água que ficou na pele, tanto da batata como também do azeite de oliva. Deixa aí agindo na tua pele por mais 15 minutos e logo em seguida é só você remover com água abundante. É super importante falar que ao estar com essa receita na pele, você não deve se expor ao sol. Fica quietinha dentro de casa e faz de preferência à noite. Você pode fazer esta dica todos os dias caso você tenha muita mancha e também muitas ruguinhas, tá bom? Caso não, faz dia sim, dia não. Lembrando que você pode utilizar esta mesma batata por até duas vezes. Então, deixa ela guardadinha na geladeira para quando você for utilizar, tá bom? Depois de utilizar por duas vezes, é a hora de pegar aí uma nova batata. Você também pode aproveitar para passar aí essa dica na região do colo e pescoço. Algumas pessoas não se preocupam tanto com esta área, sendo que ela envelhece aí tão rápido quanto a pele do rosto também e acaba entregando aí a idade, tá bom? Então, passa também em toda essa região e faz aí o mesmo processo. Fica a dica então para você. Nunca esqueça de usar o protetor solar logo pela manhã quando acordar todos os dias. Esta, sem dúvida, é a melhor forma de você ter uma pele mais jovem por muito mais tempo, tá bom? É nova por aqui? Bom, conta para mim nos comentários então de onde você está nos assistindo, tá bem? E se é nova, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal e também compartilhar o vídeo com família e amigos nas redes sociais. Não sai desse vídeo sem deixar aquele joinha que super ajuda a gente na divulgação. Tchau, tchau para vocês!